Esse aqui é o meu amigo Thiago Esse aqui é o meu amigo Thiago Tô filmando pra botar no canal aí Pô, esse aí é meu parceirão aqui, ó Thiagão Boa Esse aqui é o meu amigo Thiago Tem responsabilidade agora Não dei um capo Matei um Que aí Tampou minha visão Tá aí, bom dia Tá aí, galerinha Bombeiro Game Seu amigo Thiago Jesquinha E o Corvo Um abraço aí Se você gostou, dá um like Inscreva-se no canal, seu amigo Bombeiro Game Valeu Thiago Eu vou Então vamos que vamos, galera